Música Fala Dave, bom dia De novo esse cara gente Será que é o mesmo cara? Fala Dave, bom dia Achou que eu não tinha te visto? Você achou que eu não tinha te visto, bebê? Opa! Opa! Me largou? Não quis conversa comigo Vai acabar os paletes do jogo? Ele não quer, ele me ignorou Ele não quer ficar em chase comigo Oi Miria, bom dia E aí Igor? Fala Dave Ele não quer ficar em chase comigo não, bebê Fala Cícero Gelson, obrigado pelo like Igor Murilo Ah, errei Rodrigo Oliveira, obrigado pelo like também Domin Solar E aí Vamos entrar zwy E aí Vamos Bum Vamoskar Jair E aí Vai tomar um Jain Hans, hein? Credo, o menino já morreu? Por que o menino morreu e se suicidou? Ele está me ignorando! Ah, mentira que eu errei! Bora, gata! Isso! Fechou! Olha o que essa menina fez! Olha o que ela fez! O que eu recebi em troca por ter ajudado ela? Dê uma palhetada na minha cara! E aí, Ana Paula? Levei uma palhetada na cara, bebê! Depois de ter ajudado ela! Não faz sentido! Opa, 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 opa! Mentira que isso acertou, bebê! Ah, eu vou cair! Eu vou cair! Fica aí! Fica aí! O que a outra menina está fazendo, gente, que não tirou a menina? Por que a menina não foi lá atirar? Agora não adianta atirar, gente! Perdemos a partida! Fala, Bernardo, seu lindo! O que a menina está indo não? Não! 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 Eu vou o seu lado. Isso! Deu a escurrião! Não! E aí Opa! 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 Tchau, bebê. Cadê o outro menino que não faz gerador? Ahhh, fez! Nããããã. E aqui não tem pallet, eu vou cair. Opa, toma 360. Não é possível, gente. E ela vai embora. Ela foi embora. Não é possível, gente.